A coqueira está queimando Em homenagem a São João Forró já começou Vamos gente, arrasta a perna nesse salão A coqueira está queimando Em homenagem a São João Forró já começou Vamos gente, arrasta a perna nesse salão Dança Joaquim Isabel, o Luiz com a Bahia Dança Jojão com Raquel Eu vou rolar pra mim Traz a caixa da mané Eu quero ver, eu quero ver Bahia Bahia Traz a caixa da mané Eu quero ver, eu quero ver Bahia Bahia Bagua Bahia